Bom dia, minha liderança, meus grandes amigos, parceiros de trabalho. Para quem tinha dúvida se realmente a Econ existe, se as fazendas existem, aí está a prova real. Essas são fotos da fazenda de Manga, lá em Minas Gerais. Não foram tiradas pela empresa. Essas fotos, um investidor aqui de Sinop, amigo meu, ele, por acaso, entrou em contato com o primo dele para oferecer do negócio, sabendo que o primo dele trabalha nessa área de montagem de placas solares. E o primo dele falou, eu estou trabalhando aqui em Manga. E aí ele disse, é Manga, então você já viu falar da Econ e tal? E aí o primo dele falou, rapaz, então eu trabalho para a empresa que a Econ contratou para montar a usina dela aqui em Manga. E aí as fotos. Então isso daí, gente, é prova real que realmente as usinas existem, a empresa existe e está aí a todo vapor. Então isso é uma notícia que não vem da empresa, é uma notícia fantástica para nós aí. Então vamos aproveitar isso, gente, e bora para cima, que a gente está no lugar certo, na empresa certa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí